A Câmara dos Deputados avalia um projeto de lei que autoriza as emissoras de televisão públicas a exibirem eventos esportivos, mesmo que o direito de transmissão tenha sido comprado por emissoras comerciais. A transmissão seria autorizada quando uma emissora privada comprar os direitos de exibição, mas não transmitir o evento na TV aberta. A Comissão de Comunicação da Câmara promoveu uma audiência pública para debater o projeto. Atualmente, o direito de transmissão pode ser vendido para uma única emissora de TV privada. Quando mais de um jogo da Série A do Campeonato Brasileiro ocorre ao mesmo tempo, apenas uma partida é exibida. Pela proposta, se alguma partida não for exibida nos canais gratuitos, as emissoras públicas poderiam transmiti-la. O mesmo valeria para eventos internacionais que contassem com atletas brasileiros. Para a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, o projeto promoveria uma espécie de intervenção estatal no mercado. Quais são as inconsistências que a gente vê desse intervencionismo estatal? Primeiro, deste da organização da programação, que ele traz justamente uma obrigação indevida. A emissora comercial ou veicula a detentora do direito, senão ela perde, não é que ela cede, ela perde esse direito para a emissora pública. Acaba muitas vezes excluindo a maioria da população brasileira no que diz respeito ao acesso. O Estado brasileiro investe em infraestrutura, o exemplo cabal e muito forte agora é da Copa, as Olimpíadas se aproximam e é desejável que o Estado tenha essa preocupação de estender a população brasileira a possibilidade de assistir todos esses eventos. Pela proposta, as transmissões funcionariam da seguinte forma. A emissora privada montaria a infraestrutura necessária para a captação de imagens e caso não fosse transmitir o evento na TV aberta, seria obrigada a enviar o sinal para as TVs públicas. Em contrapartida, receberia um ressarcimento pelos custos com equipamentos e satélites. Mas o projeto não prevê a cobertura de jogos pelas próprias emissoras públicas nos casos em que as TVs comerciais não comparecerem aos locais de competição. O projeto determina que a empresa Brasil de Comunicação, da qual a TV Brasil faz parte, controle a distribuição do sinal dos eventos para as TVs educativas. Se não tivéssemos mais acesso, sem que isso se transformasse num problema para os clubes, de quais esportes que foram, e obviamente em acordo com a legislação, para nós seria muito melhor e eu acredito para o telespectador também, porque a gente teria a oportunidade de levar mais do esporte brasileiro para onde ele não chega ou não chega com a intensidade que poderia chegar.